Oi gente, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal no sertão do Ceará e o vídeo de hoje gente, eu gostaria muito de pedir a atenção de vocês, assistam esse vídeo até o final, compartilhem, deixem um like, que é para nós fazer esse vídeo chegar até os órgãos públicos, até o prefeito da cidade da Morada Nova, que gente, é a real situação aqui da nossa estrada, que vem de Aruaru, Nuvilho e Barbada gente, essa estrada ano passado estava tão ruim de um jeito, tão ruim, que se alguém tivesse precisando de ir num médico com urgência, não iria gente, não iria, porque a estrada não passava de jeito nenhum carro gente, de jeito nenhum passava carro, o carro da escola passou o inverno todinho sem rodar, se alguém tivesse precisando de ir num médico com urgência, não iria, que a estrada também não passava, e gente, o que acontece, essa estrada era para ter sido ajeitada, ano passado, quando terminou o inverno, e ela não foi gente, ajeitada, ela não foi, e o inverno começou agora, deu uma, passou uns três diazinhos, dando umas lebrinas até forte, ajuntou umas águas aqui nas estradas, e eu vou mostrar para vocês como é que já está, com três dias de chuva, três dias de chuva só, três dias, imagine o inverno todinho, como é que vai ficar né, ó, a real situação aqui ó, tem pouca água, para cá tem pouca água, mas olha para cá ó, os buracos mais fundos que tem gente, é para cá, e aonde atola, esse daqui é um ó, que atola, agora eu vou estar passando para cá ó, para vocês verem, para vocês verem a real situação gente, e essa estrada aqui gente, é, ela não está prestando, para nada, para nada, eu estou aqui mais o Rael aqui ó, ele está aqui mais eu, gente, essa estrada não está prestando para nada gente, para nada, aqui no inverno, esse ano, esse ano passado já foi ruim, e não ajeitaram, esse ano é que vai ser ruim, não é não Rael, esse ano é que vai ser ruim, aí ó, o que acontece, é, gente, essa estrada aqui, ela não presta para passar a máquina, para raspar, ela não presta, ela não presta para raspar a máquina, assim, para raspar né gente, ela não está prestando, para raspar, eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, dela não prestar para raspar, olha aqui ó, isso aqui gente, tirei, isso aqui é tudo atoleiro gente ó, isso aqui é tudo atoleiro no inverno, porque agora que começou a chover, três dias de chuva, imagina quando começa o inverno, esse daqui ó, é outro buraco que atola, esse daqui é, vou passar por esse lado aqui, outro lado de lá, ó, para vocês verem gente, aqui gente, essa estrada está horrível, essa estrada está horrível, vai ficar cada vez mais, ó, aqui só, só de canoa mesmo no inverno aqui, viu esse ano, porque os buracos que tem aqui, não passa moto, não passa carro não, de jeito nenhum, é né, pode até ser, mas olha aqui gente ó, ó, isso daqui é outro buraco que atola, calma aí que eu vou chegar aqui num canto, vou chegar aqui num canto que, para mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar né, se vai dar certo, o porquê que essa estrada não presta para ser raspada gente, isso daqui é fundo, isso daqui já está fundo ó, olha, é fundo gente, é fundo, não roda carro, olha aqui, deixa eu ver aqui se eu chego, olha aqui ó, é outro também, aqui ainda tem uns arrudeizinhos que a gente passa de moto ainda, dá para rodar uns dias ainda, mas quando os açudes sangram e riachos sangram gente, sangram tudo para essa estrada, aí pronto, sangrou para essa estrada aqui e já era, acabou, acabou essa estrada, e eu quero chegar num canto aqui, que eu quero mostrar aqui um negócio para vocês, que essa estrada gente, passa um encanamento da água, essa estrada que passa, aí o que acontece, se raspar, arranco, de tanto raspar essa estrada que só faz rapar gente, essa estrada aqui, só fazem rapar, não coloca material, não faz raspar, só faz poiqueira, é realmente né, só faz poiqueira, é aqui, não dá para rir não, não dá para mostrar não, que aqui gente, olha, bem aqui nesse buraco, tem um encanamento, o encanamento vem ali do canal, daquele lado ali ó, vem dali, é desse daí não, então é daquele dali, é desse daqui, é não, é não, achou? é aqui, ó, o encanamento gente, é aqui ó, aqui já está mostrando o cano, era isso que eu queria mostrar para vocês, gente, esse encanamento vem dali, do canal, e vai para lá, toda aqui nessa estrada aqui ó, e de tanto raspar gente, de tanto raspar, o encanamento, se rapasse de novo esse ano, ele ia ficar todo de fora e arrancar o encanamento todinha a máquina, ia arrancar, porque está raso, é, ia para colocar o encanamento todinho né, pois é, ia ficar tudo quebrado né, não Rael, ia ficar tudo quebrado e o encanamento aqui gente, está tudo raso, o encanamento aqui, de tanto raspar essa estrada, olha aqui ó, para vocês verem, deixa eu ver aqui se dá para mostrar para vocês, olha aqui ó, a altura aqui da barreira que tem aqui ó, a altura que tem da barreira aqui ó, tem pequenininha ré, mas aqui meu filho já é nível da estrada já né, olha aqui ó, isso aqui gente, é a altura que a estrada era, olha aqui ó, e tem canto para ali gente, que de tanto rasparem, tem canto ali que dá quase um metro de altura, de tanto raspar essa estrada aqui, só vem, só faz raspar, só faz raspar, e ali na entrada que vem para cá, na entrada que vem para cá, cabe quem é embalado, cabe quem é embalado, é né, mas aqui ó, mesmo na entrada ali gente, no canal, a máquina quando entrou para cá, para vocês verem como é as coisas, na hora que a máquina entrou para cá, a máquina quebrou o encanamento, quebrou uma vara de cano, de quase seis metros de comprimento, para vocês verem, isso só porque tinha entrado, começou, ela só botou a pá no chão, para planear só, para vocês verem a situação, não tem como ir lá não, mas muito longe, muito longe, aí gente, o que acontece, essa estrada aqui, ela não está prestando mais para raspar, ela tem que colocar material aqui dentro, e já começou o inverno, pronto, terminou o inverno no ano passado, começou o inverno, na Rádio 2023, e nada dessa estrada ser ajeitada, e nada dessa estrada ser ajeitada, essa estrada, nós quer que seja ajeitada, colocando material dentro dos buracos, fazendo as passagens molhadas, fazendo os aterros que tem que fazer, que é aterrar os buracos tudinho, fazer as passagens molhadas, que é para passar, porque gente aqui, tem um buraco, que cobre um carro gente, tem um buraco que cobre um carro, mesmo ali na entrada do, do canal para vir para cá, tem dois riachos lá, lá gente, que quando, é fundo né, aí quando, quando começa o inverno mesmo, para pegar mesmo gente, para valer né, o que acontece, os açudes sangra, sangra tudinho, passa por lá gente, cobre uma pessoa gente, cobre pessoa, cobre carro, não passa nada gente, não passa nada, ano passado, os carros, o carro da escola rei, de manhãzinha, deu para passar lá, quando foi a meia, não deu mais para passar gente, não deu para passar, o carro ficou lá, e os alunos vieram de pé, porque não tinha como rodar gente, não tinha como rodar, é, tem menino que passou nadando, foi? passou nadando, eu passei nadando, pois é, isso gente, é a nossa real situação aqui gente, e criança não mente não né, é, criança não mente a situação, de jeito nenhum gente, a situação aqui gente, está muito precária, muito feia, muito horrível gente, muito horrível, aqui gente, para amenizar, para amenizar mais os buracos d'água, a gente faz rego, para a água escorrer para os outros cantos, não adianta de nada, mas assim ainda não adianta, porque a gente, no inverno passado gente, aqui era assim, todo mundo me deu conta, um buraco, todo dia, pronto, o Rael tocou em um assunto aqui, importante, quando o inverno pega mesmo, para valer, agora só está com três dias, para vocês verem, já juntou, já juntou essas águas aqui já, gente, quando o inverno pega mesmo, para valer, isso aqui ó, ou até, corre aqui ó, isso aqui, vira um açude, isso aqui, imagina isso daqui, tudo cheio de água gente, tudo cheio de água, isso aqui tudo cheio de água, você não vê um pé de chão assim, um pé de terra assim, você não pisa num canto que tem a terra, só uma d'água medonha gente, só uma d'água medonha, aí, esse ano, esse ano passado, esse ano passado, quem estivesse precisando, de ir para um médico com urgência, ou, e o carro da escola rodar, já não rodou, já não rodou, porque a estrada estava ruim, imagine esse ano, que não foi, que não foi ajeitado nada gente, que não foi ajeitado nada aqui, pode ter certeza, que esse ano, é uns cinco meses, do carro da escola parada, em cinco meses, esse carro da escola parado, não vai ter como a gente, passar aqui, nem para ir fazer feira gente, nem para ir fazer, nem para ir fazer a feira, nem para ir no médico, vamos ficar, eu acho que é, eu vou dizer uma coisa para você logo, bem a real, está correndo o risco, Deus queira, isso que eu vou falar aqui, não aconteça, mas está correndo o risco, de alguém estar precisando, de ir para um médico aqui, arriscado morrer em casa, não tem como passar carro aqui não, não tem como passar carro aqui no inverno, não tem como passar carro aqui no inverno, bicicleta, aí vinha de carroça, então de canoa, não é de bicicleta, porque de bicicleta não tem gasolina, não gasta nada, mas de bicicleta, vai passar de bicicleta, dentro do buraco, com bicicleta na cabeça também, porque não dá para passar, pedalando, o jeito é vinha de carroça, se eu vier na rede da minha bicicleta azulzinha, eu posso aqui mesmo, ó gente, aqui, aqui, só dá para rodar no inverno, de carroça gente, de carroça, ainda é ruim ainda viu, ainda não dá, ainda não dá que é ruim, tem buraco aqui gente, que cobre a carroça, tem buraco aqui, que é justamente, os dois riachos lá da entrada, justamente esses dois riachos lá da entrada, quando eles estão cheios, quando eles estão cheios, ninguém passa, ninguém consegue passar, a gente passa 3, 4 dias aqui, sem passar, só se for por a escondida e passa, não, pelo Piauí ali, o diante pelo Piauí, a escondida, a escondida é aqui mano, por dentro da casa ali, ah sim, sim, isso aí, mas não está mais liberado lá mais não, o homem fechou, o dono do terreno fechou, aí não tem como passar também, está vendo gente, nós aqui esse ano, Deus queira que esse ano, ninguém precisa ir para um médico, às pressas, é, gente que esse ano vai, vamos sofrer, viu gente, nós vamos sofrer aqui esse ano, com essa estrada, pode ter certeza, é, porque, a situação aqui está feia, gente, dessa nossa estrada, está feia, a real situação da nossa estrada aqui, está feia, e ninguém toma responsabilidade, de fazer essa estrada, e não é só gente, e não é só, essa, localidade aqui, que não foi ajeitada a estrada, não é só essa, várias outras, também não foram ajeitadas, imagine como é que vai ficar, as crianças, nesse inverno, sem estudar, quem estiver precisando, de ir um médico com urgência, como é que vai, se as estradas não passam, e gente, as crianças vão ficar sem estudar, vão ficar de recuperação de novo, aí isso é ruim, aí isso é ruim, já foi ruim ano passado, imagine esse ano, por isso que eu digo, gente, por isso que eu digo, fiquem, fiquem, não é isso, não fiquem em casa não, eu ia dizer um pouquinho, é, façam de tudo gente, compartilhem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, muita gente vai dizer, muita gente que vai assistir esse vídeo, vai chegar para mim, e vai dizer assim, João Filho, tu está sendo besta, João Filho, tu está perdendo o seu tempo, fazendo isso, gente, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, vocês estão vendo, que eu estou fazendo a minha parte, então, o que eu peço a vocês, é isso, compartilhem esse vídeo, deixem o like, compartilhem esse vídeo, até chegar na mão do prefeito, nos órgãos públicos, aqui da cidade de Morada Nova, para ver se eles tomam, uma atitude gente, uma atitude, isso daqui, essas águas que tem aqui, isso aqui só foi 3 dias de chuva, 3 dias de chuva, imagine, daqui até junho, que é o inverno, daqui até junho, que é o inverno aqui, os carros de escola, vão ficar sem rodar, gente, se bobear agora, desse mês de fevereiro, até junho, porque não passa, imagine, como é que vai ficar, essas crianças sem estudo, sem escola, me diga, os buracos aqui, gente, é tudo assim, isso daí, tudo emendado, mano, olha aqui, isso aqui, é só um mar d'água medonho, gente, isso aqui é só um mar d'água medonho, isso aqui até ali o canal, é só um mar d'água medonho, no inverno, não roda nada, e ainda tem, o outro trecho para lá, olha, isso tudo, tudo, mar d'água medonho, e outro trecho, depois do canal, fica do mesmo jeito, da mesma situação, gente, por isso que eu digo, compartilhem esse vídeo, deixem um like, e façam esse vídeo, chegar até a mão do prefeito, da cidade de Morada Nova, para ele tomar uma atitude, porque isso aqui, gente, está precário, isso aqui não tem situação, mais ruim do que isso aqui não, gente, não tem, eu não sei nem o que dizer, na hora que eu começo a falar, sobre essa estrada, já me dá logo, é uma raiva logo, no home team, me dá logo, é raiva, porque isso não é situação, da estrada não, gente, gente, aqui nós estamos abandonados, nós estamos abandonados, pelos órgãos públicos, pelos prefeitos, quer dizer, pelo prefeito, pelo vereador, por tudo, gente, por tudo, isso aqui não é situação, para nós não, gente, isso aqui não é situação, nós pagamos imposto, nós pagamos imposto, vocês prefeitos, vereadores, vocês tem que botar a mão na cabeça de vocês, que se, que o salário de vocês, quem paga é nós, o salário de vocês, vocês tem que lembrar, que quem paga é nós, e se vocês hoje, são prefeitos, são vereador, é porque nós votamos em vocês, se não fosse por nós, vocês não estavam onde vocês estão hoje, não, vocês não estavam onde vocês estão hoje, vocês tem que lembrar disso, e o salário de vocês, quem paga é nós, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Então, vamos trabalhar, vamos ajeitar essas estradas, vamos ajeitar essa estrada aqui, vamos ajeitar as outras estradas, que estão precisando, isso aqui, gente, é uma vergonha, isso aqui é uma vergonha, o inverno do ano passado, não foi ajeitado, tem o inverno do ano passado, agora no verão, é para ter sido ajeitada, e não ajeitou, gente, e não ajeitou, e não ajeitou, como é que pode isso, gente, eu, já estou para finalizar esse vídeo aqui, para eu não, não acabar esculhambando alguém, porque, isso é feio, mas é a real situação, gente, a real situação, isso é a real situação, coisa feia, gente, coisa feia, aí o que eu acho invocado, eu vou até correr aqui, o que eu acho invocado, é o seguinte, daqui a quatro anos, daqui a quatro anos, vão vir bater aqui na nossa porta, pedir voto, pedir voto, prometendo isso, prometendo aquilo, quando ganharem, o que vai acontecer, vão passar quatro anos, sem andar aqui, quatro anos, sem andar aqui, eu queria, sabe o que, agora eu me estressei, eu queria que o período de eleição, fosse no inverno, fosse no inverno, sabe para quê? Para quando vinha vereador para a banda de cá, ou para as outras localidades, que Deus me perdoe dizer isso, ficasse atolado dentro de um buraco desse, ficasse atolado dentro de um buraco desse, que é para criar vergonha, ajeitar as estradas, porque eu duvido, eu duvido, se o tempo das eleições, fosse no período de inverno, eles não iam ajeitar essas estradas, tudinho para estarem rodando, nos carrão novo deles, nos carrão novo deles, para não atolar, para não sujar, para isso e para aquilo, mas como é no período do verão, não está nem aí, as estradas estão tudo secas, dando para eles passarem o que importa, no inverno nós é que se lasque, nós é que se lasque, isso é a real situação, isso é a real situação, eu não estou aqui para estar atrás de confusão, eu não estou aqui atrás de, de esculhambar ninguém, mas gente, eu estou atrás dos nossos direitos, aqui da nossa estrada, eu estou atrás dos direitos, aqui da nossa estrada, nós pagamos imposto, nós pagamos imposto, o salário de vocês quem paga é nós, então vamos trabalhar para nós, saio da poltrona de vocês, e vem ver a nossa situação, aqui nas nossas estradas, a situação aqui nas comunidades, coisa feia, gente, eu sinto muito, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, antes que eu me estresse cada vez mais, e acabe falando coisas que não é para falar, porque, isso já está me irritando já gente, isso já está me irritando, então vamos compartilhar esse vídeo, vamos deixar o like, vamos compartilhar esse vídeo, para chegar na mão do prefeito, na mão dos vereadores, na mão de quem seja, que é para ver a nossa situação aqui, ver como é que está, isso daqui olha, como eu já disse para vocês, isso daqui só foi 3 dias de chuva, 3 dias de chuva, para vocês verem como é que está a situação, 3 dias de chuva, imagine daqui até junho, como é que vai ficar essas estradas aqui, pronto, fazer o seguinte, daqui a um mês ou dois, pronto, está dois meses, daqui a dois meses, eu vou vir aqui de novo, aqui nessa estrada, e vou mostrar para vocês, como é que está, como é que está aqui essa estrada, como é que está a real situação, dessa estrada, se ela foi ajeitada, se ela não foi, e eu vou mostrar tudo para vocês, então gente, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, para esse vídeo chegar na mão dos órgãos públicos, da cidade de Morada Nova, ou na mão de algum prefeito, na mão de algum vereador, aqui da nossa cidade de Morada Nova, na mão do prefeito, no caso, na mão de algum vereador, para ver se eles tomam alguma atitude, aqui por nós, porque sinceramente, nós estamos abandonados, nós estamos abandonados aqui, e não é só essa comunidade aqui não, várias outras também estão abandonadas, podem ter certeza, então compartilhem esse vídeo, deixem um like, ativem o sininho das notificações, para toda a vida quando vocês, toda a vida quando eu postar, estou até enganchando, toda a vida quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube está notificando vocês, compartilhem o link do canal aqui, para quem vocês quiserem, vamos bater a meta de dois mil inscritos, e vamos compartilhar esse vídeo, para chegar na mão dos vereadores, do prefeito, e de muitos outros, e é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês cada vez mais, e tchau gente, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus. Música 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 E aí